Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal na área de novo trazendo mais um vídeo. Nessa vídeo aula de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre um erro na BIOS. O erro na BIOS que esse computador, esse notebook aqui, é um notebook positivo, que traz muito problema, né? Quando não é de sistema operacional de peças, é diretamente na BIOS. A gente vai estar mostrando para vocês esse erro agora que está acontecendo com esse notebook aqui. Eu vou estar reiniciando o sistema para mostrar para vocês o erro que está acontecendo. Pessoal, esse erro na tela aí que está acontecendo, esse erro que ao ligar o sistema, aparece essa mensagem, né? Que ela está dizendo aqui para verificar a presença da mídia. Isso aqui é um erro então de configuração de dentro da BIOS, que a gente vai estar entrando para a gente poder fazer essa alteração, está vendo aí? Ela passa diretamente e vem para a BIOS. Aqui que a gente tem que fazer uma organização aqui na BIOS, pessoal, para que ela possa voltar ao normal sistema, que enquanto não mexer nessa área da BIOS, ela não volta a mostrar o sistema operacional. Vamos explicar para vocês aqui passo a passo. Essa BIOS aqui da Positivo, pessoal, ela já está com a data errada, ó. 28 de 10 de 2013. Tá? Que nós estamos hoje no dia 28 de abril de 2021. Tá? Vamos passar para o menu do lado aqui. Aqui, ó. 28 de abril de 2021. Aqui na BIOS dela, pessoal, essa aqui é a BIOS dela, está gravada nessa data, tá? O dia que ela foi gravada. E vocês podem notar aqui que o dia, mês e ano desse notebook está certo. Então, não era para esse notebook aqui que é dado esse problema na BIOS. Porque eu já fiz, inclusive, semana retrasada, mais ou menos, o... Ajeitei essa BIOS, né? Eu reprogramei ela de novo, mas ela volta de novo. Então, o que acontece? É um erro da própria BIOS. Não adianta mais trocar a bateria da placa-mãe. Porque eu já troquei. E tanto é que a data e hora, ela está certa. Se a data e hora estiver certa, não precisa trocar você a bateria, tá? Não precisa trocar a bateria. Então, temos que vir aqui para resolver esse problema. Nós temos que vir aqui, ó. Para o lado, ó. Em advance, pessoal, vocês podem notar aqui que ela está reconhecendo na porta 0 aqui, SATA, o HD e na porta 1, o CD e DVD, né? Mas aqui, o suporte OS dela, pessoal, ela está aqui, ó, com Windows 864. E esse notebook aqui, ele está com o sistema Windows 7. Por isso, então, que ela vem diretamente para essa tela aqui. Ela não pode ir direto para o sistema operacional porque ela está... O OS, o suporte dela está com Windows 8. Mas o que acontece? Ela não era para ter vindo. Porque eu a reprogramei, ela. Então, ela estava normal, normal, normal. Ela chegou com pouco tempo, uns 15 dias, ela voltou com o mesmo erro. O que acontece? Esse notebook já chegou o tempo de vida dele. Vai ter que ser trocado, entendeu? Ou, senão, sempre ficar fazendo essa configuração. Então, vamos embora, pessoal. Com as setas direcionais do teclado, ó. Setas direcionais, pessoal, aqui, ó. Vamos vir aqui com as setas aqui de baixo, ó. Para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Vamos com as setas direcionais para baixo, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Esse é o OS suporte dela aqui, ó. Passou direto. Opa, passou direto de novo. Aqui, OS suporte. A gente vai tirar aqui, vai dar o Enter em cima. E a gente vai colocar aqui outros. Outros. E dar o Enter. Então, nós autorizamos a BIOS aqui, a ela obedecer a ordem de todos o sistema operacional. Tanto o Windows 7, como o 8, como o 10. Está aberto para todas as portas. Ok? Então, vamos aqui ao lado. Em boot agora, nós vamos trocar aqui essa opção aqui de boot. Boot prioridade, tá? O primeiro boot, a gente vai ter que colocar o HD como já está aqui, ó. Deixar o HD como o primeiro e o CD como o segundo. Por final, aí, vocês olham na sua BIOS a opção de salvar. No caso aqui, F4. Pode ser o teu F10, F12. Depende muito da BIOS, tá? Que esse erro que está acontecendo aqui nesse notebook, pode acontecer em qualquer notebook. Ok, pessoal? Até propriamente computador, tá? E se acontecer, basta somente vocês virem na opção de vence. E depois você vir na opção de boot, programar a ordem de boot. E vir e salvar. Eu vou apertar o F4 aqui agora e vou salvar. Aí vocês podem notar aqui, ó. Que agora o sistema operacional, ele vai abrir, pessoal, ó. Aí, ó. Já carregou o sistema operacional. Então, esse erro que aconteceu com esse notebook, pessoal, ele estava pedindo para verificar a presença da mídia. A mídia do Windows 7, do Windows 8 ou do Windows 10. Porque ela não estava lendo corretamente. Porque ela estava programada por Windows 8. Ok, pessoal? Então, tá aí, então. Tá vendo aqui? Basta agora o cliente só depositar, é... Digitar aqui a senha dele agora aqui. E entrar diretamente no sistema operacional dele. Ok, pessoal? Simples e fácil assim. O nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Solta o like. Fui. Tchau, pessoal. E aí, ó. Amém.